Oh Deus bendito Sou pequenino Mas já caminho Pelo Teu ensino Sou neste mundo Um peregrino Já me fizeste Cidadão dos céus Vivo alegre Embastecido Nada receio Pois estou contigo Neste deserto Em Ti me abrigo Já me fizeste Cidadão dos céus És minha força E segurança Minha esperança És meu apoio Minha esperança És minha vida Minha esperança E confiança Já me fizeste Cidadão dos céus Minha esperança 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 Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Me guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará No seu bom caminho Andar me fará Quem me separará O sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os seus Unidos ao Senhor Por celestial amor Caminho avante com fé e valor Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu rei Jesus me guiará Jesus me guiará E forças me dará O mestre amado O mestre amado 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 Somos joias preciosas do tesouro do Senhor, somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Revestidos de pureza, caminhando em amor, aguardemos bem atentos o retorno do Senhor. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor, somos belas, muito formosas, somos joias de valor. As riquezas celestes Eu almejo o Senhor, os tesouros da terra têm pequeno valor. Com fervor eu te rogo, ó eterno Deus meu, que conserves escrito o meu nome no céu. O meu nome no céu, escreveste Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Que ventura sublime, que tesouro sem par, pois verei Teu semblante, ouvirei Teu falar. O meu nome no céu, escreveste Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Tu me predestinaste, para ser filho Teu, para ser Teu herdeiro, com os santos no céu. Como posso pagar-te, como posso pagar-te, essa grande mercê, pois em mim colocaste, a esperança e a fé. O meu nome no céu, escreveste Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Aje um tempo, ó meninos, nosso bom tesouro, lá no céu de amor. Aje um tempo, ó meninos, um tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno. Nos céus, pois bem, jamais se acabarão. Ricos das eternas bênçãos, e dos dois celestes, e dos dois celestes, que nos bendireus. Caminhemos nas veredas, caminhemos nas veredas, da justiça eterna, que nos leva aos céus. Aje um tempo, ó meninos, um tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno. Nos céus, pois bem, jamais se acabarão. Ao sairmos deste mundo, tudo deixaremos, tudo o fim dará. O tesouro ajuntado, na eterna glória, sempre durará. Aje um tempo, um tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno. Nos céus, pois bem, jamais se acabarão.